Eu sonhei, eu sonhei, a noite inteirinha, oi, com você. Acordei, eu não sei, meu Deus, pra quê, sonhei que eu era de você. É um feitiço qualquer, tenho certeza, mulher, até no céu, em cada estrela reluzir, eu vejo você a me sorrir. Eu sonhei, eu sonhei, a noite inteirinha, oi, com você. Acordei, eu não sei, meu Deus, pra quê, sonhei que eu era de você. Não sei que devo a fazer, pra sua imagem esquecer. Não há remédio, meu futuro a Deus entrega, o passado foi seu e seu nome é. Não há remédio, meu futuro a Deus entrega, o passado foi seu e seu nome é. Não há remédio, meu futuro a Deus entrega, o passado foi seu e seu nome é. Eu sonhei, eu sonhei, eu sonhei, a noite inteirinha, oi, com você. Acordei, eu não sei, meu Deus, pra quê, sonhei que eu era de você. Não há remédio, meu futuro a Deus entrega, o passado foi seu e seu nome é. A CIDADE NO BRASIL